E a marca China Inbox, neste ano de 2012, completa 20 anos de muito sucesso. E a Vivian, que está aqui do meu lado, que é a Vivian Brun Cantarelli, tem 12 anos desses 20, né? Trabalhando com a marca, acompanhou todo o crescimento, né? Sim, 12 anos... Olha, de 12 anos atrás pra cá, a marca evoluiu bastante, mudou, teve muita modificação dentro dela. E com 20 anos, então, nem se falha o que é a China Inbox nesses 20 anos, né? Ou em termos de brindes promocionais, que a gente trabalha bastante pra incentivar, pra fidelizar o público. Ou em termos de... De pratos, de opções, né? Isso, de pratos, opções de lançamento. E uma das grandes novidades desse ano é o China Ball, em 5 versões, né Vivian? Isso, são 5 versões. Todas as versões acompanham o arroz Pequim, um arroz conhecido também na China. E vem com arroz, ele vem com um pouquinho de shoyu e o ovo. A parte de cima do ball, que é uma travessa, vem carne com legumes, camarão. A outra versão é Lombo Curry, versão de frango com gengibre e frango crispy, que é como se fossem uns nuggets, né? Por enquanto, servido só no salão, né? Isso, normalmente a gente faz esse trabalho, né? Então, o público do salão, que é aquele que dá a resposta pra gente ali, ver o reconhecimento deles, pra gente tá abrindo aí pro delivery também. É uma característica mesmo, né? Porque a gente, na última conversa, conversou e falou sobre um lançamento que era o China Mix, não era isso? E o China Mix era só salão naquela época, né? Isso, isso mesmo. Lembra pra gente os ingredientes, a receita do China Mix. O China Mix, ele vem o arroz e a que mexe, vem carne com legumes, vem frango empanado, saladinha e o molho da salada. Então, você tem a entrada, você tem o seu prato, tudo junto no mesmo espaço. E fica muito legal, porque é uma refeição individual também. Legal, eu tava conversando com a Vivian aqui e nós comentávamos a respeito, não é? Da predileção, do aumento significativo de crianças, não é? Que pedem o famoso e tão conhecido yakisoba. É, aí foi desenvolvida uma versão pra criança, até pros pais gostarem também no formato com legumes, né? E criança gosta muito do franguinho empanado. Toda criança vem que é o franguinho, então a gente conseguiu misturar as duas coisas. O que no box grande não é vendido, só no box pra criança. Mas também dá pra ser consumido tranquilamente por um adulto. Claro, claro. E logicamente, junto com esse combo dos kids, vem aí naturalmente os brindes, né? Que são muito interessantes, eles se integram aí, um muda de cabeça, usa o corpo do outro, a criança vai montando, vai se divertindo. Isso, e nós estamos finalizando o nosso estoque com os brindes onde tem ninja, tem os piratas. Estamos entrando com o estoque de robozinho. Tem o robozinho da reciclagem, tem o da energia elétrica, da água, incentivando a redução, o controle do consumo. Mas a grande novidade eu deixei pro final, atendendo a pedidos, já com um mailing aí muito numeroso, muito significativo, na cidade de São Vicente, em finalzinho de março, comecinho de abril, devemos ter um challenge box lá em São Vicente. Isso, estamos aí na fase final, já percebendo essa demanda que tem lá na cidade. E tem mais novidade, o guioza também, que já é um prato, já é uma entrada tradicional chinesa, está agora reformulada, né? Isso, demos uma reformulada na receita, onde a massa está mais fina. O recheio continua sendo na carne bovina ou suína. E agora ele tem na versão grelhado. Tem uma porção de camarões empanados aqui, que é um deslumbre, né? Isso, nós temos uma quantidade boa de pratos relacionados à entrada, às sobremesas, aos pratos principais. Então, um cardápio bem extenso, aí com aproximadamente 50 opções. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL